Que sorte, professores, policiais, todo o que aclamar na pública que vem sorvendo O povo pobre, o povo que limpa a rua, os trabalhadores de defesa urbana Todo mundo que está aqui vai dizer fora Bolsonaro E fora Bolsonaro é porque nós queremos sobreviver Queremos ter orgulho de novo de vestir a cabeça da seleção